Olá, tudo bem? Oi, gente. Vamos começar hoje, como eu falei no vídeo anterior, estudar um pouco de epopeia. O que é a epopeia? Nós vamos ver aqui o que está dizendo a epopeia, mas eu quero que você, quando for pensar em epopeia, você pense em grandes feitos heróicos, grandes conquistas, grandes homens ou mulheres, mas há época principalmente homens, que se destacaram dentro das suas regiões, dos seus países, por ter feito, conquistado coisas imensas. Nós vamos ver exemplos aqui no final, mas no final desta aula. É um assunto extremamente interessante, por quê? Primeiro, ele nos mostra, as epopeias nos mostram, elas têm um estilo poético, elas são poemas, não são textos em prosa, são textos em poesia, nos mostram de uma forma musicada, que é o poema, de uma forma alegórica, as conquistas maravilhosas que aconteceram durante a história. E isso, gente, para nós, no sentido literário, é extremamente importante, porque faz parte da história do mundo. E esse sentido literário, ele se extrapola, lógico, para o sentido artístico, religioso, e todas as áreas que, por acaso, você possa perceber e entender como importante nesse desenvolvimento. Então, eu vou com vocês aqui, caminhar pelos slides, eles ficaram bem simples, e eu acredito que você vai entender muito bem. Caso você não entenda, no transcorrer da aula, você pode me perguntar. Vamos lá. O conteúdo que nós vamos estudar hoje, esta semana, é esse aqui. Nós vamos ver o conceito de epopeia, elementos da epopeia, estrutura da epopeia, exemplos de epopeia, e aqui, por último, eu coloquei aqui, meio que fugindo, meio que destoando deste assunto, compreensão e interpretação de texto. Parece que é destoando, mas não é. Por quê? Porque se você não souber compreender e interpretar a epopeia, você também vai ter uma ideia errada, uma ideia diferente, uma falsa ideia sobre o assunto. E nós vamos ver que compreensão e interpretação são coisas distintas. É claro. Vamos prosseguir aqui, vamos ler juntos aqui. A epopeia, o poema épico, é um extenso poema narrativo. Isso aqui é importante. Isso aqui é um poema narrativo. Você não pode esquecer isso aqui. Heroico, que faz referência a temas históricos, mitológicos e lendários. Uma das principais características dessa forma literária, que pertence ao gênero épico... Gente, presta atenção. Quando eu falei para vocês sobre construção textual, na aula de redação, eu falei que nós temos tipos textuais, são cinco, os tipos textuais, e nós temos gêneros. Mais de 1.500 gêneros. E a epopeia, que faz parte de um gênero, que é o gênero épico. Então, vamos prosseguir. É a valorização de seus heróis, bem como de seus feitos. A epopeia vai valorizar os heróis e o que esses heróis fizeram. Nós temos vários textos que mostram isso. Nós temos epopeias nacionais, brasileiras também. O termo epopeia deriva do termo grego, epus, que significa narrativa em versos de fatos grandiosos centrados na figura de um herói ou de um povo. A epopeia pode tanto fazer alusão a um herói especificamente, ou abraçar também, junto a isso, a história de um povo. Por exemplo, a Ilíada é a história, que nós vamos ver, a Ilíada é a história da invasão, aquela invasão que ocorreu ali de Troia. Tem aquele filme com... como é o nome dele, gente? Aquele doido lá. Esse filme é um filme maravilhoso, Troia, que relata a invasão de Troia pelos gregos. O poeta grego é no Homero, século IX, ao... aqui não é ou não, é ou, século VIII, é ou mesmo, desculpa, gente. É porque quando eu estava digitando isso aqui, eu meio que me confundi aqui, é ou mesmo, ou século VIII, porque aqui ele está entre esses dois séculos. Foi o fundador da poesia épica, a quem se atribuiu as obras-primas a Ilíada e a Odisseia, tá? A Ilíada e a Odisseia são de Homero. Além dessas obras, um grande exemplo de epopeia é a obra Os Lusíadas, esse aqui de Camões, a gente está estudando Camões. Nós vimos um pouco, vocês fizeram biografia de Camões. Luiz Vaz de Camões, estudo por igreja de Luiz Vaz de Camões. Lá no Brasil merece testadas os poemas épicos Caramuru, de Santa Rita Durão, e o Uruguai, de Basílio da Gama. Amos escritores pedem-lhes, é o arcadismo brasileiro, tá? Isso aqui é muito importante, mas nós não vamos estudar esse poema épico nacional, tá? Nós vamos estudar esse poema épico português, principalmente. Elementos da epopeia, isso aqui é importante, tá? A epopeia tem as suas divisões, você precisa ficar ligado nessa divisão, nessa estrutura, nesses elementos aqui. Depois nós vamos ver a estrutura. Os elementos são esses aqui, ela precisa ter um narrador, ela tem um narrador que narra história, ela tem um enredo, nós já vimos o que é um enredo, sucessão de acontecimentos, de eventos, de situações, personagens, claro, como a narração, a história não tem personagens. Tempo, época em que decorrem os fatos, você precisa localizar no tempo e no espaço. Local ou locais dos episódios. Quem narra, qual história, quais personagens, em que época e em qual lugar. Esses são os elementos, tá? Os elementos da epopeia. Como, na verdade, gente, são os elementos de uma narração bem feita, de um modo geral. A estrutura da narração. A gente começa aqui, ó, por proposição ou exórdio. Introdução da obra com apresentação do herói do tema. Proposição. Depois nós vemos a invocação. Parte da epopeia em que o herói pede auxílio e inspiração às divindades. Mas a invocação vem o verbo invocar, pedir, solicitar, de uma certa forma até se humilhar, né? Vem a dedicatória. A epopeia sempre é dedicada a alguém. Isso é importante. Você precisa perceber isso. Toda epopeia, ela, apesar de ter um herói ou de ter um povo sendo retratado lá, Não necessariamente essa epopeia é dedicada a esse herói ou a esse povo. Pode ser dedicada, talvez, a uma pessoa amada. Tá? A uma pessoa amada. Tá? Mas, geralmente, é dedicada a um herói ou a um povo. Narração. Narração dos feitos heróicos, claro. E o epílogo. Que é o encerramento da obra. Antigamente, vocês são muito novos, mas antigamente, nos filmes, quando os anos acabavam, Aparecia aquela tarde, aparecia aquele nome lá no finalzinho, não era fim. Hoje, tem alguns filmes que aparecem em fim. Mas lá, antigamente, era epílogo. Bem antigamente. Exemplos. Vamos lá para alguns exemplos agora. De epopeias. É importante. De Gilberto. Vamos ver o que significa essa epopeia. Qual que era? Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui. De Gilberto. Essa obra de autoria anônima e escrita, provavelmente, entre os séculos 20 a.C. e 10. Entre os séculos 20 e 10 a.C. É um antigo poema da Mesopotâmia que... O livro em Acádio, uma das primeiras obras da literatura mundial, que reúne cerca de 12 placas de argila com a escrita cuneiforme, Cuneiforme, você já deve ter estudado cuneiforme, com a Lia, ou talvez até com a Thaís já deve ter tocado nesse ponto com você. Trezentos versos. Trezentos versos. Trezentos versos. Cada placa dessa, trezentos versos. Então, era muita coisa. Esse aqui foi considerado um dos primeiros poemas épicos do mundo. Agora, a Ilíada, gente. Olha que coisa maravilhosa. Se você assistiu aquele filme Guerra de Troia, você vai se recordar bastante sobre essa questão. Ou qualquer outro filme que fala sobre a invasão de Troia pelos gregos. A Ilíada descreve os acontecimentos da Guerra de Troia, que teriam ocorrido no século XIII a.C. E ainda serão retorizados entre os guerreiros gregos e troianos. E isso, os gregos invadiram a Troia por causa de uma briga. Na verdade, foi por causa de uma questão amorosa. Uma questão amorosa. Pares, que era irmão de Heitor, os dois príncipes de Troia. Pares, que foi numa festa grega, se apaixonou pela mulher de Menelau, que era irmão do rei grego. Teve um caso com ela durante a festa lá, os dias que ficou lá. E quando ele voltou para a Troia, ele escondeu essa mulher, Helena. Ele escondeu Helena dentro do navio. O irmão mais velho dele, Heitor, quando eles estavam bem adiantados na viagem, Pares conta para o irmão, mostra Helena e ele quis voltar. Mas aí já tinha andado muito e falou, você agora... Falou para o irmão mais novo dele, o caçula, você agora conseguiu nos colocar em guerra contra a Grécia. O que estava acontecendo naquela época, gente? Os gregos, eles eram conquistadores. Conquistadores. As suas conquistas estavam sendo escritas para todos os lados. Então, o que eles podiam fazer? O rei grego, ele achou que foi uma ótima situação. Porque o irmão do rei, ele chegou no rei e falou, você vai comigo à guerra? O que o rei falou? Estamos juntos. O rei queria conquistar Troia, mas Troia era uma ilha, era um país isolado, que tinha ótimos guerreiros. Eles tinham uma muralha, até se você olhar no desenho aqui, nessa representação, eles tinham uma muralha praticamente impenetrável. Impenetrável, enorme, enorme, e não tinha como penetrar e ótimos guerreiros. Heitor era considerado, o Heitor, o filho mais velho do rei de Troia, que é primo, ele era considerado um dos maiores guerreiros do mundo, do mundo, Heitor. Então, vamos continuar aqui. Esse texto aqui, ao ar, ele é um pequeno extrato, está da Elíada. Vamos ler aqui. Canta-me, ó deusa, do Peleio Aquiles, ar. Lembra-se de Aquiles? Calcanhar de Aquiles? Foi exatamente o que ele fez. Aquiles, na verdade, ele era um dos principais guerreiros gregos, que foi junto para a conquista de Troia. Aquiles, ele se defrontou com Heitor, e Aquiles matou Heitor. Eu estou fazendo um certo aqui, spoiler, mas quem conhece a história sabe que é isso. Então, o grande Aquiles, o maior guerreiro grego de toda a história do povo grego. Continuando. Do Peleio Aquiles, a ira tenaz que, lutuosa aos gregos, verdes no Urco, lançou mil fortes almas. Corpos de heróis, corpos de heróis, a cães e a butres pasco. Lei foi de jovem em rixa ao discordarem, o de homens chefe e o mirmidom divino. Nome-á que os malquistasse, o que o Supremo teve em latona, um infenso, um letal morbo, no campo ateia. O povo perecia, só porque o rei desacatara a crise. Com ricos bons remir, viera a filha aos alados baixéis. Nas mãos, o cetro, e a do certeiro apolo, em fula sacra. Gente, é uma linguagem, não é uma linguagem coloquial. É uma linguagem de época. Nós estudamos variação linguística. Essa aqui é uma linguagem de época. Praticamente nós não entendemos nada. Mas o poeta, no caso aqui, Homero, ele sabia muito bem o que ele estava falando. E as pessoas da época entendiam muito bem os seus dizeres. Então, Elida foi isso. Elida foi uma das principais guerras épicas que aconteceram no mundo. Nós temos também a Odisseia de Homero. A Odisseia é um poema épico escrito pelo poeta grego da antiguidade, Homero. O poema, criado provavelmente entre os séculos IX e VII a.C., narra aventuras do herói Ulisses, em sua volta para Ítaca, após a Guerra de Tróia. O nome Odisseia vem de Odisseus, herói grego, rei de Ítaca, que os latinos chamam de Ulisses. Quem era Ulisses? Ele também era um rei. Era um rei da época. Ele foi também à guerra junto com o rei grego. Ele era um rei também de uma das terras gregas. E Ulisses, quem narra essa história, quem conta a história realmente, tanto da Elida quanto da Odisseia, foi Ulisses e Homero escreveu essa história. Homero escreveu. Mas Ulisses era esse grande herói, que na verdade a Odisseia é a história de Ulisses voltando da Guerra de Tróia como vitorioso com o principal rei grego. E essa Odisseia, que é todo esse tempo saindo de Tróia até chegar na sua terra, chama de Odisseia. Que é todo esse percurso que conta a história de Ulisses. Muita gente fala isso. E é um texto bastante extenso também. Aqui está um fragmento dele aqui. Canto ao muso varão que astucioso rasa ilion santa. Errou de clima em clima. Viu de muitas nações costumes vários. Mil trans padeceu no eco ponto. Por segurar a vida e aos seus a volta. Baldo a fã. Pereceram, tendo insanos ao claro. E periônio os bois comido. Que não quis para a pátria alubiá-los. Tudo o prolidial que aponta a lenda. Olha aquele que aponta e lembra. Olha que linguagem. Lembre-se disso. Linguagem de época. Variação linguística. Linguagem de época. Nós temos também a Eneida. A Eneida é escrita em latim no século I a.C. Por isso, esse grande poema é eco de 12 capítulos. Nausa, os feitos de Aneias. Um troiano que é salvo dos gregos em Troia. E se torna ancestral dos romanos. Olha que maravilha. Está vendo, gente? Como essas histórias, elas caminham para grandes feitos. grandes homens que construíram histórias grandiosíssimas e maravilhosas. É importante isso. Porque se não fosse registrado isso de uma forma... Eles fizeram cantigas disso. Mas como fica uma coisa para a eternidade? Para as gerações futuras? Como é escrito, né? Já falamos sobre isso. Olha aqui um trecho. As armas e o varão em signo e canto. Que sendo fugitivo pelo Fábio, o primeiro das regiões da antiga Troia, chegou à Itália e praias de Lavínia. Ele nas terras foi muito perseguido. E por força dos deuses, no mar alto. Por amor do furor lembrado, sempre da fera junho. Também muitas coisas sofreu na guerra. Até que edificasse a cidade e metesse em laço os deuses. Donde procede a geração latina. Donde os padres albanos e altos muros da famosa soberba e altiva Roma. Olha que coisa maravilhosa. Essa linguagem aqui já está um tanto mais simples para o que possamos entender. Porque a transliteração era latino. Então, essa transliteração ficou melhor para a língua portuguesa. Nós temos também aqui os Lusíadas. que, na verdade, para nós seriam o principal poema épico para as nossas épocas. Que é o mais estudado e é o que mais é cobrado, tanto em provas de Amém, quanto de Paz e concursos de um modo geral do nosso saudoso, maravilhoso Luiz Vaz de Camões. Publicado em 1572, esse longo poema épico foi inspirado nas obras clássicas de Améreo que narram as conquistas do povo grego. Por sua vez, os Lusíadas vêm relatar as conquistas dos portugueses na época das grandes navegações. Aqui conta a história de um povo. Lembra que eu falei que os poemas épicos podem retratar tanto grandes heróis como povos aqui? Trata-se aqui. Por sua vez, os Lusíadas vêm relatar as conquistas dos portugueses na época das grandes navegações. Canto 1. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana de luso de português por mares nunca de antes navegados passaram ainda além da taprobana em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. Olha que linguagem. capacidade textual capacidade de escrita linguística esse é o nosso maravilhoso Luiz Lásio de Camões. Gente, importantíssimo isso pra nossa prova de segunda aqui. Fica atento a essas questões. Vamos fazer agora a quebra aqui pro ponto final que eu achei importante entregar isso aqui pra vocês. Compreensão e interpretação de texto. Presta atenção nisso aqui. A compreensão e interpretação de texto são duas ações que estão relacionadas uma vez que quando se compreende corretamente um texto e seu propósito como negativo chegamos a determinadas conclusões. Interpretação. Compreender e interpretar. Hoje em dia é essencial saber interpretar corretamente os textos. Entender melhor sobre suas tipologias e as funções da linguagem relacionadas a ele. não são coisas iguais. Nós vamos ver as diferenças. Compreender é uma coisa e interpretar é outra. Resumindo. Compreensão de textos. Olha aqui. Presta atenção nisso aqui. É a decodificação da mensagem. Ou seja, análise do que está no explícito do texto. O que significa isso? Repetindo. É a decodificação da mensagem. Como isso está escrito? Como isso está sendo passado? E essa compreensão, gente, o texto, nós sabemos que o texto não é só escrito. Existe o texto imagético de imagens. Isso está sendo passado da melhor forma para aquela pessoa que está consumindo. Eu estou compreendendo que isso, essa imagem, essa escrita, esse áudio, que também é texto, ele está realmente fazendo referência àquilo que ele se propõe. Essa é a decodificação. Decodificar código. A interpretação já é diferente. A interpretação, olha aqui, é a interpretação que fazemos do conteúdo. Ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias e por isso vai além do texto. Entendeu? Você codificou, você entendeu aquilo que está sendo dito. Agora, como isso serve para você? Como isso cai nos seus ouvidos e como você entende isso? Isso é interpretação. É por isso que questões de interpretação são muito pessoais. Se não houver uma, como se diz, uma direção tem muitas pessoas que interpretam totalmente errado. Vai dizer para mim, com toda sinceridade, que, por exemplo, quando você manda uma mensagem escrita no WhatsApp, Messenger, ou seja, qualquer, esses aplicativos de texto, a pessoa que está do outro lado, às vezes, ela entende completamente diferente. E, às vezes, você recebe uma bronca ou alguma coisa acontece que você não está entendendo, que você quis dizer uma tonalidade que o texto não consegue transmitir. Você está me entendendo? Interpretar texto é uma coisa extremamente difícil. Existem profissionais para isso, para ensinar a gente a interpretar texto. porque passa muito por algumas questões pessoais também. Questões até de humor. Dependendo do humor que você estiver, quando a pessoa escreve alguma coisa para você, você interpreta de um jeito. Entendeu? E tem a sua visão de mundo também. Isso é importante. Vamos lá. Compreensão? O que é compreensão de textos? Compreender um texto é entender a mensagem que ele está transmitindo assim, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é realizada pelo leitor. Quando ouvimos, por exemplo, um noticiário, compreendemos a mensagem passada e qual sua finalidade. Informar o ouvinte de algum acontecimento, conhecimento, por exemplo. Para compreender os textos escritos não é diferente, porém, requer o conhecimento da língua. Isso aqui é importante. Requer o conhecimento da língua, do vocabulário e das funções relacionadas com a linguagem e a comunicação. Linguagem e comunicação. Deixa eu destacar isso aqui. Logo, por meio da interpretação das palavras e das frases, podemos compreender melhor a mensagem que está sendo transmitida. Por isso, ter um dicionário por perto é sempre uma dica boa, se caso houver algum termo desconhecido. Gente, eu falei isso em sala quando nós tivemos aula, quando nós tivemos aquele pouco de encontro presencial e é uma coisa que, na verdade, eu sei, a grande maioria, 95% de vocês não fazem, que é consultar o dicionário. Você lê uma palavra, você vê um termo lá, você não entende, você faz a sua interpretação, você faz as suas suposições e você não entende e às vezes você faz uma interpretação errada daqui. E o dicionário talvez esteja na sua mão ou na sua tela, no seu computador. Mas você, às vezes, não faz isso. E aqui eu vou botar um exemplo para a gente finalizar de essa questão de compreensão e interpretação de texto. Olha aqui, olha aqui para essa imagem, deixa eu ver se eu posso aumentá-la aqui só um pouquinho para ficar melhor. Deixa eu ver se não está cortando aqui. Eu acho que está legal. eu acho que dá para você ver. É rede social. Aqui no canto está a rede social. Aí tem esse pai com esse tanto de menino mais a mulher aqui. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olha que legal. Vamos ver aqui o que o texto fala com referência a essa figura aqui, essa imagem. Coloca o ponto final aqui. Vamos ler isso aqui. A questão ao lado é um bom exemplo de compreensão e interpretação de texto visual. O humor gerado pela charge advém da polissemia da palavra rede. Poli, vários sentidos. Poli, a palavra rede, ou seja, dos diferentes significados que ela carrega. Na cultura indígena, a rede é um objeto utilizado para dormir. Já a rede social, o termo que surgiu por meio do avanço da internet, representa espaços virtuais de interação entre grupos de pessoas ou de empresas. Uma interpretação que podemos obter com a observação da charge é sobre a desigualdade social que atinge muitas pessoas as quais não possuem as condições financeiras de ter acesso à internet. Isso aqui, na verdade, se você prestar atenção, está fazendo um comparativo. para começar, gente, olha o tanto de menino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No Brasil de hoje, quem tem muito filho assim é pobre. Sério. Sério mesmo. Não estou sendo aqui discriminador, não estou fazendo isso, não. Mas, o rico hoje não tem muitos filhos. São os pobres que fazem a carreada de menino. Tá? Então, geralmente são os pobres. Tá? Então, ele já está aqui. Só que você vê esse tanto de gente numa rede, rede social, o que ele está mostrando? Não possuem condições financeiras de acesso à internet. Tá? Então, rede social, para nós entendermos e vivemos nessa possibilidade, principalmente agora, que nós estamos enclausurados, estamos isolados por essa pandemia, quando nós falamos em rede social, o nosso entendimento, ele vai direto para isso aqui. Termo que surgiu por meio de avanços da internet, representa espaços virtuais, interação entre grupos de pessoas ou de empresas. Aí, esse camarada com a família desse tamanho, ele fala que a rede social para ele é isso aí. É onde cabe todo mundo, igual coração de mãe. Tá? Essa é uma questão de compreensão, você até compreende, aí você interpreta de que forma. Tá? Isso são duas coisas distintas que você precisa ter cuidado para, na hora que você está lendo e também construindo um texto. Gente, até mais, Deus te ajude. Lembre-se, este conteúdo vai cair na prova. Qualquer dúvida, por favor, converse comigo. Um grande abraço e Deus te abençoe. Muito obrigado.